a fala meu povo do youtube tudo bem com você então nós estamos aqui com mais um lançamento para android é o rios efe danger ou em português bem dizido herói do porão ou da caverna estamos aqui no tutorial, vocês estão ouvindo só minha voz né galera, porque eu estou fazendo um vídeozinho rapidinho porque eu tenho época de prova como disse a vocês, então esses jogos vão lançando assim aos poucos eu vi que as vezes vocês gostam e pá eu vou para trazendo para vocês, esse jogo galera está na play story saiu ontem ou foi hoje, só que está na play story americana, eu não consegui baixar até porque ele dizia que não era compatível com nenhum dos meus aparelhos, claro que era, estou jogando aqui com então, eu vou deixar o APK e o Data para vocês lá no blog, sempre no último link dessa descrição tem escrito lá, blog, só escrito blog, um link, se vocês entrarem naquele link galera, vai ter o APK e o Data desse joguinho maravilhoso, vamos lá, chegar aqui, vamos completar esse tutorial só para aprender galera e a gente faz aqui umas, duas fases, uma fase e começa né, deve ser mais ou menos daquele jeito que a gente já conhece né o motor gráfico galera, desse jogo, é a Unit 5, Unit 5, aquele programa que você faz de jogos para Android né você vê que ele é meio contornado, o personagem assim, os personagens em geral são contornados né pena que ele é todo inglês galera, opa, só tá em especial aqui, legal hein ele é todo inglês, ou chinês, ou outra língua, que eu não conheço aquela bandeira, que tem a língua que eu vi então a gente só vai poder o que, acompanhar a jogatina e o que aparece na tela né, não vou entender diretamente o que está sendo dito por enquanto né, mas em breve eu tô sabendo falar inglês, eu vou traduzir para vocês simultaneamente beleza, tá mostrando os poderes primeiros aqui, fácil pra caramba né, tutorial sempre é fácil né galera é daquele jeito que a gente conhece né, eu gostei do jeito que ele correia do personagem aqui é, na Play Store dizia que apresenta mais de 20 heróis galera, e 150 fucking fases no modo campanha e também o modo multiplayer MOBA 2S2 ou 3S3, que eu quero conhecer né, o modo multiplayer é sempre interessante eu estou usando aqui a internet galera, se você perguntar assim, ah, pode jogar offline, estou usando um aqui com Wi-Fi ligado ela não tem extensão Wi-Fi, eu acho que só pega com Wi-Fi galera, porque aparece um conectando no começo caramba, a lagartixa gigante aqui, eu nunca matava, eita, deu uma rimbada com o martelo dele velho martelo com tudo nas duas pontas né, bonito o gráfico do jogo né galera, bem desenhado e pá, eu gostei velho eu acho que vocês gostaram também, principalmente quem gosta do estilo ali pediu, ó, eita cuzão vamos atirar, vamos bater aqui na pata dele, não adianta, você tá no raio aqui nele, solta fogo, bate, 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 bate não tem esquiva, tem esquiva, ah, tem esquiva sim, por favor oh man, deu uma piruleta ali opa, ficou super sadinha agora deu no dragão agora ele caramba, tá quase caindo, bonito os gráficos galera, ficou bem desenhado até a ação assim, tá ligado o negócio já vai ser que são meio desenhados aí tem a historinha né galera, falando o que aconteceu com ele, é uma pena que eu tô de inglês, eu não vou poder traduzir pra vocês então o que ele vai fazer, vamos pular aí tá conectando, então realmente precisa de internet galera então aqui começou o jogo né, ó o cara como tá com o olho meio verde tipo, não, o Zushiha que podia copiar as caras lá no Naruto velho tem aqui essa língua que são mandarim, sei lá, chinês e inglês e vamos lá, vou jogar com o G+, aqui né aí, let's go droid, permitir server Asia, só tem esse ó, pra escolher, claro que vai ser esse vamos dar start aqui seria que o server é lá da Asia, mas funciona tranquilamente né, pelo menos o grau funcionou normal né sem muita frescura galera, o jogo peça cerca de 222 MB, ou seja tá massa né, pro gráfico que tá apresentando ali, tá bom o tamanho beleza, aqui ela tá contando a história, eu quero só pular como sempre eu achei aqui os tutuais todos, se ficar muito chato galera eu vou cortar pra vocês viu aqui os tutuais, aqui ele fica falando clica aqui, clica ali, clica ali, clica ali, clica clica 650 clica piola, clicando pra caramba em vários lugares para fazer isso você aprende a mexer né não inventar tudo assim então eu quero é jogar eu quero bater e botar missões aí capítulo 1 preparação eu tenho esse herói mas parece que posso assinar outros heróis para que determinadas fases então né acho que pode ser de acordo com o mundo por exemplo se for do gelo pode ser que tem um herói do gelo e pá né do fogo tá descobrindo né o homem opa já é outro aqui não mesmo aquele não né parece um cara mais aqui ele dá um giro mas tem que carregar esse giro furada essa parada de carregar uma peça de uma lapoada só cadê o nec vai abrir aqui tem alguma setinha que vai dizer onde é que eu tenho que ir não então tomar todo mundo de novo eu morreu pegar o money 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 e seguir aqui né o enemy é espelho certo aqui vai ter que quebrar ali provavelmente né galera vamos então aqui o local nossa apesar de marcar para chegar até aqui é mais do que óbvio né velho tá certo vamos lá vamos lá vamos lá opa foi a apresentação só pra iso foi então só para quebrar o muro essas fases futuras do começo sempre são muito chatas né galera tô tão legal só morre de monos tô usando aqui minha mana né opa acho que eu subi de leve a minha cara tá pegando fogo ali a barba do cara ali em cima matei o último morreu massa né no final então fazer um campeonato sinistro que a gente mata com estilo e aí ela continua ensinando né aquele modo tutorial que estão ligados né ensinando a vocês vão poder usar óbvios gold aqui como vocês podem ver tá tudo grátis por enquanto né daqui a pouco vai ser o uso da cara para poder juntar só que já os primos né porque é o par rápido então gaste dinheiro mas bem feito o jogo era bem feito mesmo vão para o domingo quer ir logo pro jogo ah tem todas as fases selecionado Já tá selecionado Tranquilo Parece uma mina agora né Hoje também já teve uma mina lá no Resident Evil Eita galera da porra Já teve uma mina lá no Resident Evil né Obrigado galera que tá assistindo Resident Evil também Galera foi mal Pela baixa frequência de vídeos Acho que tá no canal Assim eu acho né Que tá uma baixa frequência É por causa das provas Vai começar aí Pra próxima semana vai ser pior ainda Vai tá cheio Cheio de provas mesmo Mas depois Tá em Deus todo de férias E aí vai ter aquelas Aquelas carros Que eles morrem com o BAT5 Não se preocupem Se você estiver vendo muito Resident Evil Assassin's Creed galera Eu sempre vou trazer Esses outros joguinhos aqui também E os joguinhos que estiverem Com mais fama entre vocês E também claro Que eu gosto de jogar né Que eu não vou trazer um jogo Galera se eu trazer um jogo Pra cá pro canal Que eu não gosto de jogar Provavelmente vocês não vão gostar Do vídeo Porque o vídeo vai ficar ruim Quando eu não gosto do jogo O jogo não vai ficar bom O vídeo não vai ficar bom Entendeu? Não adianta Ou seja É melhor trazer um jogo Que seja novo Pra vocês Algo do tipo assim Ou que vocês gostem Eu gosto também Que vai ficar bem feito Beleza Foi só pra pegar gold né Vamos ver Cadê? 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 Vou deixar juntar tudo Galera Vou dar só uma gerada só Uou Matou quase tudo hein Poxa Aqui só Gastei um poder Pra acertar uma Matei a última Deu uma piruleta Olha lá a piruleta No ar Ela deu Um carpado O que é isso aqui Que minha barba Tá pegando fogo ainda Vou topar aqui Ah não adianta nada Se topar não adianta nada Eu pensei que podia ser Que se nem Dungeon Hunter né Que aparece lá Pra eu ser o pau O personagem Beleza galera Mais uma missão concluída Como vocês podem ver Bem fácil Eu acredito que depois Que você viu aquele modo Campanha aqui Tinha lá as missões ali Aquele modo campanha Que tinha lá a fase Provavelmente ali Vai ter um desafio Como se fosse Como foi aquele dragão De capítulo em capítulo Até completar 150 fases Que tem dizendo Na Play Store né O jogo é graça Na Play Store galera O problema é que Não tá liberado ainda né Fazer aqui Aquele dia Ela fala Meu Deus Se eu vou fazer mais Essa missão Ah que tá ensinando A usar as órgãos A seu favor Quem gosta de RPG Gosta muito Então galera Provavelmente Depois dessas outras Partas aqui Alguma dessas partes Vai ter algum desafio grande Entendeu Não vai ficar só Nesses bichinhos Que passam de fase Então vai dar mais emoção Então acho que vale a pena Baixar Principalmente pra quem Tem pouca memória Que é um jogo desse tipo Acho que vale a pena 222 MB Cara não é nada Cheira o Demon Sombra né Where is the one Deixa juntar Deixa juntar Bumbu Granada Vai 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 Tra 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 Morreu Matei também Galera vocês querem ainda A continuação da série de brothers Eu trouxe brothers aqui Desse mesmo estilo Só falando e narrando E vocês gostaram pra caramba Teve uma quantidade de visualizações Considerável né Eu posso continuar Eu posso continuar aí Pai Talvez eu traga algum episódio ainda Pra vocês Assim desse mesmo jeito Só narrando E jogando Vamos lá Só seguir né Eita Tá na cara que ali ia ter espinho Né mano Beleza Peguei o Money O Money O Money que vinha até a minha verdade Só isso Que fácil hein Os cristais contêm de ajuda Esses cristais contêm de paz de proteção Eu uso a luz do dragão Para recuperar Tá Nossa fala bata ali Peguei Opa Um quebramento O mestre Fon é um deles. Sim, você está certo. Você está rompendo. O mestre Fon é um monte de fatos. Olha o mestre Fon é um monte de fruto. O mestre Fon é um monte de fruto, mas tem um monte de fruto. Gente, eu esticulo em um monte do mestre Fon é um monte do mestre Fon é um monte do mercado. Oh, deve ter um botão de pular a conversa logo. Vamos lá. Será que a gente liberou esse personagem como um herói? Level 4 agora, galera. Eu acho que eu vou parar o vídeo aqui pra não ficar tão grande, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Olha, vem a habilidade. Se você gostou, deixa eu ver aqui embaixo. Compartilhas sociais. Mostra pra vocês meus vídeos abaixando o canal que eu sei. Não dá um botão naquele lugar que vocês quiserem testar. No blog lá, como eu falei pra vocês. E é isso. Um beijo, um queijo. Fiquem com Deus, galera. E falou!